salve salve galerinha deixa eu arrumar minha câmera aqui aí chico bacanizado hoje é quarta-feira quarta-feira hoje é dia que dia rapaz hoje que eu acho que hoje deixa eu ligar que eu tenho aqui dia 4 4 de maio né 4 de maio de 2016 aqui na Suíça já são 9 horas e 18 minutos da manhã de quarta-feira olha que dia maravilhoso bonito chique ótima quarta-feira para todo mundo tudo bom fazer um vídeozinho para não deixar passar a quarta-feira em branco aí que eu gravo vídeo todo dia eu gravo um vídeozinho passando aqui o caminhozinho tradicional aí de sempre coisa e tal tal coisa e ainda tô o meu aparelho ainda tá em fase de teste ainda tô vendo essas essas é é ofuscada que lhe dá de vez em quando olha as montanhas lá que maravilha lá no canto de cezeira não dá de ver né bem branquinha lá na ponta lá é muito bonito né o pessoal que parece que é que eu nunca vi povo para sentir tanto frio eu digo manga de camisa e esse pessoal anda com roupa que parece que tá caindo neve o povo é muito muito estranho aqui viu cá vi um pouco para sentir tanto frio assim então galerinha tudo pronto aí para viagem aí vamos e vamos ver se vamos para Paris Paris aí ai ai chique olha os pezinhos de maçã aí bonito só vem devagarinho para vocês pegar aí ó olha tá carregadinho de flor e muito linda essas florzinhas da maçã bom então vamos vamos chique bacanizar lá para Paris eu gostaria de ver tudo lá mas eu tenho certeza que não dá de ver muita coisa porque é muito por exemplo só o museu do Louvre você precisaria no mínimo um dia para você ver tudo lá é eu vou ver se eu vou se eu vejo pelo menos o quadro da 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 Madonna lá né da Mona Lisa que do Leonardo da Vinte mas tem que a gente tem que ver as ingressos para entrada se tem disponibilidade porque se eu não me engano deve ser eu acho que não sei quanto que é o ingresso lá ainda da entrada do museu do Louvre mas eu vou passar por fora é muita coisa ali dentro tem mais de três mil peças peças catalogadas ali de de tudo que é tipo de de era só da era antes antes de Cristo acho que deve ter mais de três mil tava dando olhadinha na internet ontem acho que parece que tem mais de três mil peças catalogada antes de Cristo ali tem obras egípcias da Índia da Mesopotâmia quadros franceses quadros italianos é um mundo um mundo é dentro de um museu então praticamente você não consegue ver muito a área mais interessante que que no meu no meu gosto é a parte da Mesopotâmia e a parte do Egípcia né onde tem as esfíngeos os sarcófagos é nossa é muita coisa mas eu quero passar pelo menos do lado ou filmar a frente dele e do museu outro é subir lá na torre né Eiffel parece que tá 18 francos a 18 euros para subir lá em cima e ver lá de cima torre e ali no Arco do Triunfo na praça dá uma passeada lá Ah eu quero falar aí pessoal ontem que eu falei lá que Paris é suja e tal pessoal que já foi para lá que não tem muito o que fazer é pedir desculpa aí que não foi acho que eu me expressei de forma errada na verdade eu quis dizer ali né na 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 periferia e tal o que o que eu posso é o que eu quero dizer que não tem muito o que fazer no sentido de trabalho essas coisas lá dali não sei foi isso que deu para interpretar outra coisa que eu quis dizer que não tem muito o que fazer ali tem sim para passear tem se você tiver dinheiro qualquer lugar do mundo se torna super interessante mas e a parte que eu quis dizer ali que é sujo essas coisas é no sentido da periferia ali o centro de Paris ali é muito bonito né senão é considerado é um lugar maravilhoso um lugar turístico né não tem nem como porque ser sujo agora o que eu quis dizer o seguinte e isso aí existe eu já falei em vídeos anteriores aí existe em todo o lugar do mundo não existe quem diga que não é todo lugar do mundo existe um lado obscuro por trás da das coisas você vai para Recife tem as praias muito bonita aí depois tem um lado da periferia também que é tem muito lixo muito sujeira Salvador São Paulo Rio de Janeiro é que nem você ir no Rio de Janeiro você vê aquelas praias maravilhosas e coisa lá de Ipanema Copacabana e mas tem o problema da do do lixo dos esgotos as coisas e também tem não tão me justificando só tô falando para vocês entenderem que às vezes tem gente que não entende que ontem eu falei no vídeo ali esse vídeo que tá aí o próximo que eu coloquei ali partiu Paris é que eu falei que Paris era muito suja realmente a parte da periferia aos arredores pelo que eu não sei eu não vi foram informações que eu tive de pessoas que já foram lá então ela tem um lado sujo também agora a parte ali do 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 dos a área central é muito bonito muito limpinho tudo organizado mas você vai na Inglaterra é assim você vai na Irlanda é assim você vai na Grécia é assim você vai na Austrália é assim a proposta Austrália aí não sei não em quem sabe qualquer hora né dá um pulinho lá também tem curiosidade de conhecer a Austrália e a Grécia também então o que eu quero dizer é o seguinte é tem essa parte de sujo tem agora mas é bonito né se não fosse bonito não ia lá né pô vou fazer o que lá ver sujeira eu vou porque é bonito é uma é uma da uma maravilha do mundo né se você se você se ter assim o estátua dizer nossa eu tive lá em Paris eu fui lá na Torre Eiffel conheci é então é legal coisa que a gente só via na televisão que só via em em filmes deve ser uma sensação muito boa e me desculpa aí a ao pessoal que já 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 esteve lá e pode falar falar com maior propriedade que eu sobre Paris é evidente né gente que tem o lado da periferia como todas as grandes capitais eu já falei repeti várias vezes então isso aí é natural não é o quesito em jogo né mas é legal vamos ver vamos conhecer a cidade luz é se você for lá só para ver o que tem de museu e catedral essas coisas você já tem uma grande coisa fazer o que eu quis dizer que não tenho muito o que fazer é em relação ao trabalho essas coisas porque ali você se você ficar ali um mês ali você vê tudo né museu as catedrais o que os pontos interessantes que existe ali né e aqui agora a hora que o trem para olha que lindo esse caminhão ali gente o antigo cara show de bola aí muito legal não sei se deu para pegar ele aí essa hora que passa o trem ali embaixo começa a formar uma filinha ali galerinha vamos lá então é vamos ver eu vou vou conferir de perto lá a Paris lá se tem lixo se não tem se tem o que fazer daí eu vou falar com propriedade minha eu sou igual São Tomé só acredito vendo então tem que ir lá vão ver vão 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 aparecer lá para ver que vai ser um passeio muito rápido não vai ser um passeio de grande proporções mas o básico ali eu vou ver né então tá bom uma boa quarta-feira para todo mundo vamos comigo amanhã acho que a gente sai cedo aqui e lá para as 10 11 horas deve estar lá vou filmar os pontos mais interessantes que eu achar interessante para você um pouco da viagem e contar um pouco do que eu vi lá o que eu achei qual que foi a sensação e tudo mais boa quarta-feira para todo mundo aí um abraço fui tudo de bom valeu galera vamos junto comigo então lá com